em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia, quinta-feira dezoito de novembro de dois mil e vinte e um, está no ar a edição de número cento e oitenta e nove do Jornal Mais Mossoró, com a apresentação de Fábio Oliveira. Painel de Empregos tem mais de cem oportunidades para hoje. Quarenta e sete escolas e o ex retomarão aulas presenciais a partir de segunda-feira. Adolescentes podem antecipar a segunda dose da vacina contra a covid-dezenove. Mais Mossoró! Painel de Empregos. O Painel de Empregos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo está ofertando mais de cem vagas de trabalho e estágio em Mossoró nesta quinta-feira. Confira algumas delas. Vinte vagas para vendedor externo plano de saúde, quatro vagas para vendedor externo telefonia, uma vaga para contador, uma vaga para programador, uma vaga para recepcionista, uma vaga para inspetor, uma vaga para analista de transporte e uma vaga para consultor técnico. Visite o site da Prefeitura, vá até a aba Painel de Empregos, consulte outras oportunidades, aproveite e cadastre o seu currículo. Eita que a Operação Mossoró Limpa avança por toda a cidade. Isso é trabalho e respeito por você. Tem varrição de rua, retirada de entulho e de resto de poda, capinagem, limpeza de canais e galerias e coleta de lixo. São vários bairros beneficiados, mas vamos ajudar pessoal. Não joguem as coisas na rua, bote o lixo pra foda, só no dia da coleta, limpeza, também é saúde. Prefeitura de Mossoró! A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Educação, informa que as aulas presenciais em parte das unidades de ensino que integram a rede municipal serão retomadas na próxima segunda-feira, dia 22. A decisão foi tomada em comum acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Norte e homologada pelo Poder Judiciário. Conforme acordado, quarenta e sete equipamentos da rede de ensino voltarão a receber os alunos de forma presencial. São trinta escolas e dezessete unidades de educação infantil, as UES, localizadas tanto na zona urbana quanto na zona rural. Nas demais escolas e UES da rede municipal, as aulas continuarão sendo ofertadas remotamente até o final do ano letivo de dois mil e vinte e um. De acordo com a Secretária de Educação, Ubeone Alencar, a partir do ano letivo de dois mil e vinte e dois, todas as escolas e UES voltarão a oferecer o ensino cem por cento presencial, conforme planejamento definido pela Secretaria Municipal de Educação. Visite o site da Prefeitura e conheça a lista completa das escolas e UES que retornarão na próxima segunda-feira com as aulas presenciais. A Prefeitura de Mossoró apresenta a vacina solidária, um convite a todos que já se vacinaram ou vão se vacinar contra a covid-dezenove para amenizar a fome dos nossos irmãos. Para participar, é simples, doe um quilo de alimento não perecível em qualquer uma das unidades básicas de saúde ou no centro municipal de testagem. Retribua a alegria de se vacinar com o gesto de amor ao próximo. Vacina Solidária, uma campanha, Prefeitura de Mossoró. Os adolescentes que tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-dezenove a cinquenta e seis dias já podem antecipar e tomar a segunda dose. A vacinação contra a covid continua acontecendo de segunda a sábado no ginásio do SESI e nos domingos no ginásio de esporte Pedro Cialini. De acordo com a coordenação de imunizações de Mossoró, ainda existe um número expressivo de adolescentes que ainda não tomaram sequer a primeira dose. Cerca de vinte e nove mil adolescentes acima de doze anos ainda não procuraram posto para tomar a primeira dose da vacina. Outras vinte e três mil pessoas estão com a segunda dose atrasada e quase sete mil já deveriam ter tomado a dose de reforço. O coordenador de imunizações do município, Etevaldo Lima, revelou que os casos novos de covid que estão surgindo são exatamente de pessoas que não completaram o esquema vacinal ou não tomaram nenhuma dose da vacina da covid. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Mais Mossoró Mais Mossoró O seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.